Meu amor, vamos conversar Quantas vezes já conversamos e não deu em nada Isso é normal entre o casal Não adianta, estou indo embora Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acaba o amor E o tesão com medo da dor Quem insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Manda torpeiro Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acaba o amor E o tesão com medo da dor Quem insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe